É de sonho e de pó o destino de um só Feito eu, perdido em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de nó, de gibeira, o gelor dessa vida cumprida a sol Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão, minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir derromaria e prece e paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Sou caipira, pira, pora nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e fundo o trem da minha vida Tchau Tchau Tchau